Opa pessoal, passando aqui no início mais uma vez pra falar do nosso querido e amado Toddynho, o meu gatinho que foi diagnosticado com PIF, uma doença rara e equivalente à doença de 2019 que todos vocês sabem qual é e que não pode falar, cê é louco. Pequeno update, o Toddynho tá melhorando, brincando e vivendo normalmente, mas infelizmente a doença ainda tá no seu corpo. Estamos na fase final do tratamento e falta pouco pra batermos por completo a meta da vaquinha, bater isso daqui é praticamente vapo, é a garantia que temos que o tratamento vai ser completo. Se você puder ajudar com qualquer quantia que seja e até mesmo compartilhar pra todo mundo, ajudaria imensamente na cura desse felino bonitão que tá passando por tanta coisa. Eu agradeço a todos que estão ajudando, que ajudaram e compartilharam. Você espectador e meus amigos de firma que trabalham aqui na internet, de verdade, muito obrigado. É sério, valeu demais mano. Sigam nossas redes sociais, pois lá tem novos updates do Toddynho e também rifas pra conseguimos arrecadar mais uma graninha. E é isso, fiquem agora com o vídeo. Pois é rapaziada, faz bastante tempo que vocês vêm me pedindo pra falar do novo jogo da Lace que foi lançado. E... Eu tô um pouquinho atrasado de verdade, só um pouquinho. Meu irmão Sergipe e meu mano Nonato já fizeram seus respectivos vídeos sobre o assunto, mas como muitos de vocês queriam que eu revisitasse a saga de jogos Lace, aqui estou eu. O desejo dos meus inscritos é uma ordem. E eu vou fingir que eu não tô fazendo esse vídeo porque o outro que tava no forno ficou longo demais e... E... Eu preciso de conteúdo pro canal. Enfim, eu já falei de Laces aqui no passado. Vai ter um card na tela se você se interessar em ver o primeiro vídeo. Vai lá, aproveita, curte e depois volta aqui pra acompanhar esse. Só que como eu sou vacilão, eu vou dar um pequeno resumo mesmo assim. Pra começo de história, o que é a saga Laces War Dobry? É o verdadeiro brasileiro médio simulator. Se você acha que é 171, o Ryzen Oblível, Max Payne 3, GTA Rio de Janeiro, Tropa de Elite, São Paulo, foda-se. Você tá quadradamente enganado e sua carteira gamer vai ser recogada. Porque Lace abrange todas as regiões do Brasil, colocando a sua protagonista no pior cenário possível. Ah, pô, que legal. Eu quero ser uma chefe de cozinha e ter o meu próprio negócio. Quem você pensa que é? Não pode. Seu restaurante faliu. Você tem problemas psicológicos. Desista dos seus sonhos e mo... Então tá certo. Eu quero ir pro shopping e fazer um piquenique. Eu quero viver uma vida normal. Quem você pensa que é? Não pode. Tem um stalker te perseguindo. Você tem que ficar na sua casa e evitar que o jogador te mande pra fora contra a sua própria vontade. É sério. Essa garota não tem um dia de paz. Sei lá. Deus não tava tomando conta da terra nesse dia. E isso é claramente uma mentira. Pois Deus Todo-Poderoso sempre está do nosso lado. Deus é pai. Não é padrasto. Só que nesse dia ele tava vigiando quem colocou piercing e fez tatuagem. Porque, cara, não é possível. A vida da Lace é uma merda, parceiro. E esse é o resumo de Lace Wardobre e seus dois primeiros games. Sendo uma homenagem para os jogos em Flash lá dos primórdios e misturado com muito terror, Lace Wardobre possui apenas dois jogos. O primeiro sendo de vestibonecas com o subtema de stalking. E o segundo sendo de restaurante com o subtema de depressão, abuso. Pressão da sociedade e tudo que tem de ruim. Só que quando todos imaginavam que teria acabado por aí, que todo esse sofrimento tinha ido de ralo abaixo, o último jogo dessa trilogia foi lançado. E ele se chama Lace's Pet Shop. Pô, mano. Meteu animaizinhos no meio, velho. Minha nossa. Tá bom. Vem comigo e se prepara para pagar a próxima consulta com o psicólogo. Começamos com o Lace nos mostrando seu tocador de MP3. E nele existe o áudio de uma moça chamada Grace Asop. Grace se pergunta qual era o real motivo dela estar sendo entrevistada. E diz que ela não tem nenhuma relação com os jogos da Lace, pois eles espalhavam mentiras na internet. Só que logo depois, nos é mostrado um print dizendo que ela e outra moça chamada Rossio Yanni eram fundadoras da Yanni Soul Games, a produtora dos jogos da Lace. No fundo do vídeo, vemos a foto das duas fundadoras e um pouco do site antigo de Lace's Wardobre. E bom, todo aquele lance dos jogos perturbadores da Lace afetou a imagem das duas. Pessoas na internet, principalmente pais furiosos, ficaram loucos. Seus filhos estavam jogando games inadequados mascarados como algo infantil. E isso tinha que ter um final. Anyway, deu uma merda gigantesca e isso fez com que Grace não quisesse ter mais envolvimento com Lace. E talvez não quisesse se envolver nem com a Yanni mais uma vez. E eu não tô falando daquele Yanni louco lá que, pelo amor de Deus, não confunda. É a Rossio Yanni, essa daqui que tá na foto. Só que mesmo não querendo mais se envolver, Grace cita mais um game da série. Lace tem um dos pet shops mais famosos da cidade. Pessoas vêm de todos os lugares pra poder comprar seus companheiros furries perfeitos. Peraí, furry? Beleza. O jogo começa e temos que atender pelo menos 7 clientes no dia. E de preferência, sem que a Lace tenha um mental breakdown no meio do caminho. Até a Lady Gaga aparece pra levar um pet pra casa e ela pede o gato rosa e com lente de contato vermelha? Então tá, né, velho? Beleza. Depois disso, chega uma mina emo e pede um pássaro pintado de preto com franja e coturno. Que porra é essa, parceiro? Então a moça chega e pede pra Lace entregar uma espécie rara de hamster francês que possui um pescoço longo. Muito, mas muito longo. Só que Lace não tem esse tipo de animal em seu pet shop. Ela teria que atender o pedido da moça com as próprias mãos. Um senhor aparece e diz que ele quer uma tartaruga, só que com dentes pra que ela possa sorrir pra ele. Depois disso, um cara todo ferrado aparece e diz pra Lace que ele quer um coelho, só que sem orelhas, rabo ou pernas. Após tudo isso, agora temos que cuidar do próximo animal. Só que ele foi feito especialmente pra Lace. Pra desbloquear uma memória que existia apenas dentro dela. Depois dessa magnífica tela de loading, vemos o mundo de Lace pela primeira vez. Nos jogos anteriores, isso já acontecia da gente ficar vendo na perspectiva dela. Porém, na maioria das vezes eram em locais fechados. Agora dá pra ver com amplitude os frutos de uma mente quebrada. Tudo tem uma tonalidade suja, um ar pesado que te prende muito forte. Temos a opção de entrar na casa, mas o esqueleto de um gato não permite a entrada de Lace. O felino diz que aquele era o pior dia de todos. O coitado tava caçando um pássaro e esse tal pássaro roubou a sua pele. Aqui é nos dada a nossa primeira quest. Pra poder entrar na casa, a Lace tem que ir atrás da pele do gato e fazer com que ele deixe ela passar. E é justamente isso que ela vai fazer. Ela acaba encontrando esse pássaro bizarro pra caralho, diga-se de passagem, e pega a pele do gatinho. Ela entrega o bagulho pra ele e finalmente o bichinho deixa a gente passar. Finalmente eu posso ser fofo outra vez. Lace entra na casa e a primeira coisa que ela diz é que os cachorros observam ela dos quadros da parede. Se olharmos bem, a maioria das fotos são de animais. Boa parte deles sendo cachorros. A Lace sobe as escadas, só que a porta tá trancada. Sem opção, ela vai pra sala à esquerda e se depara com vários porcos se alimentando na mesa de jantar. Lace vai falar com eles e essa cena acontece. Eu sempre soube o que você é, desde o momento em que você tocou em mim pela primeira vez, até quando me vi pisando em restos de sua pele colados no chão. Você gritou como um porco, assim como um porco. Esse tinha sido o meu sonho de infância, aquele que você tirou de mim. Eu colecionei todos aqueles hematomas durante anos. Minha coluna doía como se uma agulha passasse por cada segmento. Depois que me acostumei, eu não pensei mais nisso. Mas você me fez pensar nisso pra sempre quando cometeu esse erro. Você levou meu anjo embora. Você levou meu anjo embora. Você levou meu anjo embora. Os porcos, que antes estavam se alimentando de forma grotesca, não faziam mais parte do cenário. Então Lace vai para o quarto e se senta em uma gaiola. Sim, eu sei. Ninguém me forçou a voltar pra dentro. Mas essa dor apenas me machuca confortavelmente. A Lace acaba encontrando a chave daquela sala que tava trancada. E lá dentro ela encontra novos caminhos pra seguir, acompanhado de uma mensagem. Tio, você viu puddies em algum lugar? Eu não consigo encontrar. Eu já chequei em todos os cantos. A Lace entra no banheiro e ela até faz uma piadinha. Nos jogos de terror, eles sempre estão cobertos de sangue, mas isso aqui é só limonada. A Lace diz que não tem medo de si mesma, então ela acaba se olhando no espelho. A garota encontra no seu reflexo o seu verdadeiro eu, estampado em um lugar sujo, cheio de memórias antigas, presa por fios em seu passado e principalmente em si mesma. Mensagens dizem que sua pele está ficando amarela e doente e aquilo adentra os seus poros, trazendo uma sensação horrível. E a partir daí, a Lace começa a falar com a gente. A Lace está ficando amarela e doente. A Lace está ficando amarela e doente. A Lace está ficando amarela. A Lace está ficando amarela e doente. Lace agora vai para o quarto de número um e quando chegamos lá dentro, percebemos que era um quarto de menina. Peraí, isso daqui era o quarto dela? Olhando para debaixo da cama, algo está espreitando e não demora muito para essa cena acontecer. Mas se nunca foi o meu, foi apenas um louvor que eu tinha em minha vida. Mas se nunca foi o meu, mas meu dia foi o meu. Eu me lembro que foi eu e o meu, e eu me matou seis anos atrás. Eu estava pensando esses dias em pegar um gato para mim. É, um gato pequeno e bem peludo. Eu realmente queria um gatinho. Nós iríamos fazer um montão de coisas juntos e, sei lá, como tomar sorvete, por exemplo. Eu queria ter um sorvete agora. Eu me sinto com tanta fome agora. Já fazem dias que eu estou com fome. Mas eu simplesmente não consigo sair. Eu não consigo. Ele ainda está debaixo da minha cama. Ele vai olhar para mim. Eu nem posso. Porém, depois que tudo isso acabar, eu posso ir até o shopping. Eu posso ir até a loja de discos e comprar vários CDs com meus sons favoritos. Eu vou me divertir muito. Isso vai ser divertido. Eu vou escutar eles o dia inteiro. Meu pequeno cachorrinho, meu pequeno anjo, eu não aguentava mais. Você pode me machucar o quanto quiser, mas não tinha permissão para tirar isso de mim. Eu vou deixar você... Após todo esse monólogo, voltamos mais uma vez para o corredor, e Lacey vai para o último quarto, o lugar onde tudo acaba. Eu deveria me jogar nas chamas e acordar de tudo isso. Adeus, meu pequeno anjo. Para o fim. E já estávamos. E já estávamos. 向 o crypto. É. No final de tudo, Lacey dá graças a Deus que aquele sonho tinha terminado, e na verdade nem sonho era, era um puta de um pesadelo, só que se olharmos bem, ainda existe um corpo embaixo da cama de Lacey, mostrando que talvez isso não fosse apenas um pesadelo. Se você já consumiu algum conteúdo relacionado a Lacey, já deve estar ligado que o tio da garota é um belíssimo de um arrombado, é tipo assim, Satanás tem medo desse cara, se liga, é nesse nível. Isso é mostrado principalmente no segundo jogo da franquia, Lacey's Dinner, onde é apresentado essa relação de abuso que Lacey sofre pela primeira vez. O tio da Lacey era extremamente cruel, e os traumas que ele causou pra ela a perseguiram por toda a sua vida. Eu não imaginava que ele seria citado mais uma vez na série, mas ele foi o causador de toda a dor e sofrimento que nos é apresentado aqui. Eu sempre soube o que você é, desde o momento em que você me tocou pela primeira vez, até quando me vi pisando em restos de sua pele colados no chão. Esse tinha sido o meu sonho de infância, aquele que você tirou de mim. Eu colecionei todos aqueles hematomas durante anos. E além de deixar claro todo o abuso que ela sofreu, só nesses pequenos trechos, ainda temos a razão desse episódio de pet shop realmente existir. A Lacey tinha um pequeno cachorrinho que ela amava e chamava de anjo. Você é o meu pequeno anjo. E adivinha só o que aconteceu? O tio dela tirou o único conforto que aquela garota poderia ter dentro da sua casa. Você levou o meu anjo embora. O tio deu um fim no cachorro da Lacey. Essa foi a gota d'água que fez com que Lacey explodisse. Ele poderia fazer o que ele quisesse com a Lacey, só que ele machucou e tirou a vida de um ser que a Lacey amava mais do que tudo. Antes desse pesadelo acabar, a Lacey canta aquela música que eu deixei na íntegra. E a última frase que ela diz é a seguinte. Eu fui o cachorro que mordeu seu pescoço. A Lacey matou seu abusador e escondeu seu corpo dentro da sua própria casa pra que ele nunca fosse encontrado. E só depois que ela processou todos esses acontecimentos, ela pôde deixar o seu pequeno anjo partir, enquanto ela fica pra trás e queima o seu próprio corpo. Queima o quarto do monstro e transforma todas essas memórias em cinzas. Era isso que estava escondido embaixo da cama de Lacey e atormentou ela por muito tempo. Só que ela nunca se arrependeu de ter feito isso. Na parte do banheiro, Lacey, ou melhor, Rossio e Annie, explica que esses são os verdadeiros jogos pra garotas. Isso porque os jogos de meninas sempre apresentam uma realidade brilhante e alegre, sendo que é totalmente ao contrário. Eles não representam a realidade que é ser uma garota, que é ser uma mulher nesse mundo que a gente vive. Tem até comentários nesse vídeo que falam sobre situações ferradas que, cara, várias moças passaram na mão de homens nojentos na rua e até mesmo dentro da própria casa. E esse talvez tenha sido um dos motivos pelos quais Grace cortou laços com a Rossio. Rossio queria mostrar a verdade distorcida para o público, mas a mensagem era muito perturbadora e, infelizmente, era tudo muito real, já que essas coisas seriam acontecimentos de sua vida pessoal. E aí 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 E aí